O que é que tem que ser assim? Se o teu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor, sem beijinho, gesta sem Claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço Sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio está de mal com o Ivo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio está de mal com o Ivo E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver E a solidão é meu pior castigo Amor, sem beijinho, gesta sem beijinho E o gesta sem Claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço Sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no teu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio está de mal com o Ivo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio está de mal com o Ivo Por quê? Pra poder te ver Eu vou levar na boa Pra poder te ver